E no próximo domingo acontece o 29º Encontro de Bandeiras, que é organizado pela Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votporanga, juntamente com as cinco companhias de reis do município. Para o evento foram convidadas 30 cidades da região, incluindo municípios do estado de São Paulo, Minas e Mato Grosso. Uma das companhias que estará presente no encontro é a Garça Branca, tradicional companhia que se destaca pelos seus 37 anos de história no município, levando seus cânticos e louvores sobre o menino Jesus. Quem fundou essa companhia foi o nosso saudoso Valdemar Correia. E agora, assim, no falecimento dele, eles vieram me procurar. Eu tive essa oportunidade, essa graça, por exemplo, de poder participar. Me fizeram um convite, então eu aceitei, né? Levei seis meses para dar um sim, mas o sim hoje me traz muita alegria. A Companhia Garça Branca, assim como outras companhias, visitam residências de todos os tipos de classes sociais. Cada apresentação tem, em média, duas horas e meia de duração. E eles não fazem ensaio, vem tudo do Espírito Santo. Eu não tenho ensaio, né? Então eu acho que a voz de Deus, que está no nosso meio, o nosso querido Santos Reis, São Sebastião, né? O Divino Espírito Santo, que é a palavra, uma palavra muito chave para nós, trago para a minha companhia, né? Que não faço nada sem pedir para o Espírito Santo. A Companhia Garça Branca conta com vários integrantes, mulheres, homens, crianças e idosos. João Paulo tem oito anos e participa da companhia há três anos. Três anos que eu já participo da companhia e eu participo porque eu gosto muito. O Centro de Folclore de Botuporanga está participando da organização do evento. O presidente administrativo, o senhor Inácio, fala sobre a necessidade da ajuda de algumas pessoas para a realização do encontro. A prefeitura sempre vinha dando 100%, agora esse ano, por motivo de projetos, né? A prefeitura tem que ter documentação para prestar contas, para o tribunal de contas. Então, agora já fica mais difícil. Então, nós estamos apelando para o comércio e ver o que é que a prefeitura pode fazer. Para ele, é de grande importância que se mantenha a tradição desta cultura na cidade. Assim como ele, que participa há anos do evento, é fundamental que a nova geração também participe desta evangelização. É uma visita de uma companhia de reis de uma cidade e visitar a outra, né? Faz uma festa, aí se fala-se da vida do filho de Maria, que é o Messias, dos três reis, que é Brechol, Gaspar e Baltazar, os primeiros a visitar depois dos anjos, né? É uma evangelização, né? É uma catequese para os jovens e uma evangelização para os adultos. O encontro das bandeiras será na Capela de Santos Reis com o tradicional almoço no próximo domingo, dia 26, a partir das 11 horas da manhã e a entrada é de graça. O encontro das bandeiras será na Capela de Santos Reis com o tradicional almoço, né?